Mas eu queria saber como é que começou a tua carreira, tu é pernambucano, conta um pouquinho, só antes de a gente entrar no assunto, holiday. Olha, pra mim é uma satisfação contar um pouquinho da nossa história, né? Eu sou de Caruaru. Oxa, grecia, ué. Eu sou da grecia pernambucana, assim Caruaru, e aos 14 anos eu vim morar no Recife. De que formato? Lá atrás, 94 para 95, na implantação do Plano Real, a minha mãe trabalhava no Banco do Brasil e naquele momento de instabilidade econômica, o Banco do Brasil trouxe a modalidade do que chamou de Plano de Demissão Voluntária. Que existe até hoje. É, existe um pouco disso e era uma pressão grande na época. Na verdade, eles queriam demitir uma quantidade boa de funcionários. Então, transferiu a minha mãe de Caruaru para o Recife. E a gente teve que fazer as malas, fizemos as malas, viemos morar na capital pernambucana, como muitos pernambucanos, né? Que vieram do interior, moraram no Recife e até de outros estados. Então, a partir dali, eu finquei raízes na cidade do Recife. Posso lhe dizer, me considero um filho adotado. O Recife me abraçou de uma forma, assim, que eu realmente sou muito grato. Escrevi um livro sobre isso, o Conversando com o Recife. E aí, eu fui fazer minha vida, né? Estudei na época no colégio atual, né? Que já não existe mais. Depois, fui fazer o curso de Direito na Faculdade de Direito de Olinda. Aí, passei a militar através do movimento estudantil. Fui candidato com 21 anos de idade. Candidato a quê? A vereador de Recife. A vereador de Recife. Tive, na época, 1.259 votos. Praticamente, não sabia andar no Recife. Era movimento estudantil, era coisa muito mais... Menino, menino, menino. Mas, a partir desse momento, percebi que tinha potencial, que era coisa que eu gostava, era política. Então, me formei, fui fazer militância de classe junto ao AB, fui vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, fui da Comissão de Cidadania. E aí, sim, passei a coordenar campanhas, passei a me envolver de modo mais profundo. Me preparei e, em 2012, nós fomos candidatos novamente a vereador. Tive 4.309 votos. Entrou pela rabeira. Eu fiquei na primeira suplência, mas assumi o mandato. Assumi, inicialmente, por 4 meses. E aí, nesse período de 4 meses, nós apresentamos mais de 60 projetos de lei. O Diário Pernambuco, um dos jornais mais tradicionais aqui, fez uma página inteira de jornal com a manchete. Uns se esforçam, outros passam em branco, destacando a nossa atuação. Enfim, a partir desse momento, eu fui convidado a ser diretor do Detran. Então, em 2014, assumi a diretoria de atendimento do Detran. Hoje, todo atendimento do Detran, ele é ou agendado ou online. Isso foi uma iniciativa nossa. Quando eu cheguei lá, era um tumulto, uma confusão. Quando você ia resolver qualquer problema do Detran, você tinha que faltar o dia de trabalho. Ao mesmo tempo, os funcionários chegavam lá, não sabiam se atenderia no dia 100 mil ou mais pessoas. Era um clima péssimo. E a descentralização, foi da tua época também, de botar nos shoppings, de botar... Isso foi um pouco antes. A gente deu continuidade, por exemplo, a Ciretran de Surubim, foi a gente. A loja do Shopping Recife estava fechada. A gente que reativou a loja do Shopping Recife. Mas a gente conseguiu fazer com que o atravessador, que na época se chamava de Coati... Coati! É! Foi longe agora? Pois é, pois é. Coati! Tudo tinha que ter um esquema para conseguir uma vaga na fila, para um processo ser tratado. Era aquela coisa do intermediário, que é uma coisa muito ruim para o usuário. Então, hoje, todo atendimento é feito de modo agendado. Caraca! Isso foi uma grande conquista. Isso foi em 2014. Em 2015, eu volto para a Câmara dos Vereadores, ainda como suplente. Fiquei até o limite do suplente, que era abril de 2016. E aí, Hugo, nós saímos de 4.309 votos para 8.701. Foi para a cabeça. Uma grande votação. Ganharíamos em qualquer partido, uma grande votação. Qual é o partido, né? No PSC. 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 E em seguida, nós juntamos a nossa equipe, o nosso grupo e disse... Olha, vamos agora influenciar em todo o estado de Pernambuco. Vamos colocar o nosso nome e vamos mandar o estado. E aí, a gente conseguiu o mandato de deputado estadual, trazendo muitos formadores de opinião, muita gente da sociedade que não se sentia representado pela política formal, em especial na candidatura de deputado estadual, que são aquele voto que, às vezes, é de família que está lá há 30, 40, 50, 60 anos. Nós furamos essa tradição e conseguimos levar esse novo modo que nós chamamos de mandato compartilhado para a Assembleia Legislativa. Só para ter uma ideia, Hugo, e aí eu passo a palavra aí para você comandar. Nosso primeiro ato, como vereador de Recife, depois como deputado estadual, foi ir ao sinal de trânsito, entregar o panfleto com o nosso WhatsApp, para que as pessoas pudessem falar conosco diretamente e aí pautar o nosso mandato com as teses da sociedade.